No final do mês de abril tem a segunda etapa da Tech Cup de Karte, no Cartódromo do Veloparque, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Conheça mais do campeonato que está na sua primeira temporada. No Papo de Paddock de hoje, Teobaldo Becker, ou melhor, o Neco da Tech Speed, fala sobre a Tech Cup no Veloparque. É uma parceria da Tech Speed com o Veloparque, que se formou a Tech Cup, para ter um campeonato de alto nível aqui na região sul do Brasil. Com um sistema de parque fechado totalmente novo, que tudo vem por piloto, o piloto traz pneu para o boxe, traz os motores para o boxe, tudo certinho. E com uma grande fiscalização na hora das provas. Então eu acho que isso é interessante, porque ele já vai vendo como funciona o formato nas provas nas outras partes do mundo. É dessa forma que funciona, da mesma forma o estilo de parque fechado, pré-grid, tudo é exatamente igual como é lá fora. No campeonato mundial, ou no sul-americano, ou num campeonato nos Estados Unidos, um Scusa. Um Florida Winter Tour. Sem contar a organização de vocês, que foi nota mil esse final de semana, cumprindo rigorosamente os horários, que muitos não conseguem fazer esse tipo de planejamento e organização. E isso demonstra ainda mais o respeito, não só com os pilotos, mas com famílias, imprensa e tudo. Esse, na realidade, é um dos intuitos desse campeonato. Na realidade, o formato é de vanguarda aqui no Brasil e a gente espera que a gente consiga nos aprimorarmos para que cada vez fique melhor. É um campeonato aberto, não tem nada a ver, por causa da TechSpeed ser a parceria com o Velopark, que tem alguma história que seja unicamente se assiste a TechSpeed que participe. Não. São todas as marcas, é um campeonato aberto. O Micasio veio representando a Thunder, assim como o Pedro Goulart e o Arthur Leisch representando a Cartmine. Então, está mostrando para o pessoal. Às vezes o nome até aparenta ser uma coisa monomarca, mas não tem nada com isso. E já aproveito para chamar o pessoal para andar num campeonato bacana, com uma premiação muito legal e que, com certeza, vai ter um futuro muito bom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho